Olá, amigos! Samambaia! É difícil quem não tem em casa, né? Quem não tem, já teve. Mas você sabia que ela é remédio? Pois é, isso você não sabia. A samambaia é um poderoso anti-inflamatório. O chá da samambaia é ótimo para artrite, astrose e reumatismo, tá? Ela é um auxiliar. Olha, cuidado, não vai abandonar seu tratamento médico e querer tomar sua samambaia, não. A samambaia é um complemento nos tratamentos, porque a fitoterapia é a forma mais antiga de tratar da saúde. Elas podem ser usadas como medicina complementar, que dá um resultado maravilhoso. Quem nunca recorreu os chazinhos da vovó, tá? A fitoterapia e a naturopatia. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica.